Quando você tem um nódulo pulmonar, o que é um nódulo pulmonar? É uma lesão, você olha na tomografia aquele nódulo, tá? Pode ser um milhão de coisas, né? A maior parte dos nódulos não é nada. A maior parte dos nódulos é granuloma, que é uma infecção mal resolvida, ou então uma coisa infecciosa que desaparece, mas pode ser câncer também, tá? Então por isso que a gente sempre fica de olho no nódulo pulmonar. O fato de ter feito a biópsia da negativo é uma coisa boa, né? Você não tem o diagnóstico de câncer, mas assim, você tem que saber o que é. Como é que você faz na biópsia e não tem diagnóstico nenhum, tá? Então é interessante que você saiba o que é. Pra se descartar câncer, você fala assim, ah, não é câncer. É preciso que você se diga, olha, é outra coisa, não é câncer, é outra coisa. O que faz a gente suspeitar de ser câncer em geral? Se a pessoa é uma pessoa que é um fumante de longa data e tem um nódulo pulmonar, se o nódulo ali é especulado, quer dizer, tem aquela aparência de raios de sol, parece uma estrela, que é a característica do câncer, né? Que é a pata do caranguejo que se infiltra e tal. Se é um nódulo que cresce, quer dizer, você faz dois exames e você vê que de um exame pro outro ele cresceu, tá? Então todas essas são características que fazem a gente suspeitar de ser uma chance maior de câncer, tá? Se ter biópsia negativa é um bom resultado, mas é importante ter uma biópsia positiva pra alguma coisa. Ah, é um granuloma, que é uma infecção. É uma outra coisa qualquer, é infecciosa, ou não é nada, enfim. Mas é importante sempre manter o controle, tá? Não é porque nessa biópsia não deu nada que você vai esquecer daquilo e nunca mais controlar. Tem que avaliar com o seu médico de tempos em tempos, tá? Acho que é isso a pergunta. O que é isso a gente vai esquecer daquilo e nunca mais esquecer daquilo e nunca mais esquecer daquilo e nunca mais esquecer daquilo. O que é isso a gente vai esquecer daquilo e nunca mais esquecer daquilo e nunca mais esquecer daquilo.